O som se abriu no horizonte O que passou, passou, fui ontem Esqueça, comece outra vez A alegria vai entrar na sua vida Vai curar todas as feridas É o Senhor, só o Senhor Ah, como é bom servir ao Criador Siga em frente nessa luz Essa luz é Jesus Promessas irão se cumprir daqui pra frente Seja firme, mas valente Não temas, pois você vai conseguir Oh Deus de hoje, oh Deus de hoje Eternamente Conhece o nosso pensamento Não precisa nem falar O som se abriu no horizonte